E bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos! Já estamos no nosso oitavo estado da expedição, Alagoas Brasil! Estamos mais precisamente no último bairro de Maceió, Ipioca. Gente, essa prainha aqui é uma delícia! E confessamos que a gente já tá aqui faz o quê? Uma semana, né? Mais ou menos. Uma semana, mas a gente ficou resolvendo algumas coisas pessoais, algumas coisas da empresa e também esperando o encomenda para os próximos destinos. E hoje a gente vai fazer um passeio bem legal. A gente conheceu a Camila e o Júnior aqui de Ipioca. Eles têm um quiosque bem bonito, depois a gente vai mostrar para vocês que hoje está montado. E ele tem um curral de peixe, que é uma armadilha para pegar o peixe. É um tipo de pesca de antigamente, hoje nem pode mais fazer. Ele vai lá mostrar para a gente como é que funciona e a gente vai lá pescar, despescar os peixes. Depois a gente conta mais para vocês. E aqui na Ipioca já estamos nativão, né, turma? Já andando de bike aqui, ó. Tá aí, esse aqui é o Júnior nativo aqui da Ipioca. Pescador nato aí, vamos ver então. Vamos lá ver o curral, pesca no curral. Vamos conhecer mais uma experiência legal aí. Primeiro do estado de Alagoas. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Aqui a gente já andou lá da costa até Cunha, aí passa numa área ali que é a areia, daí vai com água por aqui, no caso agora que a maré está um pouquinho alta ainda, e agora a gente já está em cima do coral, aí já está a linha para o joelho, e o curral é ali na frente, a gente já está chegando ali para ver se tem peixe. Olha pessoal, aqui ó, aqui é chamado as mangas, aí entra o peixe por aqui, aqui é um cercado assim, uma bola, ele chama de manga, aqui é a manga do sul, manga do sul, manga do norte, e aí vai afunilando e o peixe vai indo lá para dentro e depois ele não consegue sair mais. Depois das mangas vai afunilando, vira um dos chiqueiros, então tem um chiqueiro maior, que é o grande, tem um chiqueiro pequeno, que é uma bolinha assim, aqui se você notar ó, afunila assim ó, e lá tem uma entradinha e o peixe vai, no caso aqui o peixe vai pela força do vento, sabe, o vento e da maré, a tendência dele é entrar aqui, e quando ele entra naquela portinha pequena ele não consegue sair mais. E aí fica preso, agora a gente vai lá ver se tem peixe, agora ele vai entrar lá no curral pequeno, chiqueiro pequeno no caso, aí tem que pular por cima aqui ó, porque ali é uma abertura bem pequena, aqui ó, ele estava explicando que a entrada aqui é em V, porque quando a maré está alta, o peixe grande passa por cima, e depois a maré baixa, ele não consegue mais sair ali, aí aqui é bem estreitinho, aí não sai mais ó, agora o Júnior está ali vendo se tem mais algum peixe. Esse aqui é um caixão, esse aqui é outro peixe, tem entendendo esse nome? Nossa, esse é um peixe de oncinha. É, eu achei bem bonito. Eu tenho um em casa desse aqui, dá mais ou menos um, um, dois quilos, ele tem, claro. Esse daí tem quanto mais ou menos? Esse deve ter mais de 300 gramas. Eu perguntei para ele se ele queria pescar, ele disse muito legal, agora tirou o pé da água que estava doendo, foi batizado pelo Ouriço. Nossa senhora, mas tá bom. E aí, quer pescar ainda? Quer pescar ainda? Fechou na hora, dói hein, dói mesmo. Ainda quer montar um curral para pescar? Vamos lá, um mergulhinho na piscina natural, bate com o ar. Opa! Segura! Segura na minha perna, eu caio junto. É, dá uma bundada no Ouriço. Imagina, eu gripada ainda com o Ouriço na bunda. Aí pessoal, ó, essa foi a pescada de hoje, ainda deu uma bolsada. Mas, segundo o pessoal aqui, hoje foi um dia fraco. Isso é uma tainha? Um dia fraquinho, ó. Isso aqui é uma tainha, lá no sul chama tainhota, certo? Como é que é aqui? Não, mas como é que você chama essa pequenininha? Sauna. Sauna, né? Top. Já tem um fritinho para a noite, hein? Tem medo de pegar e ele... Não, já morreu. Ai! E depois da experiência maravilhosa que a gente teve ali na pesca dos corrais, a gente vai para Maceió agora. Tá difícil por aí. Tadinha. É, a gente vai para Maceió agora para pegar umas encomendas que a gente comprou no Correio, porque agora no Nordeste aí... Ansiosos. Daqui para frente vai ser só água cristalina, então a gente comprou uma máscara de mergulho, nadadeiras e um dome para usar na GoPro. Então a gente vai lá em Maceió agora buscar, já vamos no mercado, já vamos resolver a vida. Semana passada foi só descanso, a gente não gravou nada, mas essa semana, ó, vamos que vamos. Não gravamos, só ficamos trabalhando no off, né? Vamos seguir viagem. Vem muito projeto, tem um projeto bem legal que a gente está preparando, mas não podemos contar nada ainda, mas em breve vocês saberão de tudo o que a gente ficou organizando essa semana, né? E é isso aí, bora. Chega! Lá vem ela com nossos brinquedos. Ó, quem pergunta como a gente faz, manda entrega na casa de alguém, cresce aí a Eliette que recebeu as nossas encomendas, a amiga de uma amiga que já virou amiga e chegou tudo hoje, as encomendas chegaram hoje, mas chegou ontem, a gente deixou ali com o porteiro, ela está viajando e deixou com o porteiro. Vamos mergulhar agora. Pé de pato, máscara e um dome. Partiu, agora o Nordeste está completo. Ih! E a pior parte de morar no motorhome e passar um tempo aí nas cidades parado é se despedir. A gente conheceu um casal muito legal aqui em Pioca, Caminho e o Júnior, um casal que virou amigo aí dos casais que viram amigos que a gente conhece na estrada. E a pior parte é a despedida, né? A gente chororou. Mas, ano que vem, quem sabe a gente está aqui de volta. E agora estamos em Praça São Miguel dos Milagres, mais um destino aí que a gente tem, tá, então, curtirando aqui as praias das indicações que a gente está recebendo. E vamos ali conhecer São Miguel dos Milagres. Partiu. Bora! Tchau, tchau, tchau.